Ah, eu não aguento mais essa prisão. Todo dia aqui, todo dia fazendo arte. Ei, você. Agora é um celular falando comigo. É um celular! Adivinha só, eu sei de uma maneira que você pode sair daqui. Sabe? Me conta, me conta como é que eu saio daqui. É, mas essa informação é muito valiosa. Você vai precisar me ajudar em uma coisinha. Ajudar? Mas como é que eu vou ajudar você? Na verdade, é o desafio. Desafio de arte? Claro, sim! Eu faço qualquer coisa. Na verdade, muitas coisas a gente soluciona sempre com desafio de arte nessa série, né? Eu quero que você faça uma obra de arte usando apenas inteligência artificial. Quê? Arte e inteligência artificial? Essas duas coisas nem combinam. Ah, combinam sim. Você não faz ideia de quão avançada está a inteligência artificial hoje em dia. Dá pra fazer muita arte usando apenas cálculos matemáticos. Ah, só de falar em cálculos matemáticos já me dá um frio na espinha. E eu virei um artista porque eu sempre odiei matemática. Mas agora, aparentemente, eu vou ter que usar cálculos matemáticos pra fazer umas artes. Deixa essa parte comigo. Os cálculos matemáticos eu faço e a arte você que faz. Ok? Ah, sim, eu gostei. Bom, o desafio de hoje é fazer arte usando inteligência artificial. Arte Galática! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é seu amigo Gato Galático. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Arte Galática. E pessoal, tá rolando uma tendência muito curiosa no mundo digital envolvendo arte. Sim, porque atualmente a gente tem várias inteligências artificiais que fazem arte pra gente. E é verdade. E não dá nem pra entender como funciona. É um banco de dados gigante. Nossa, eu não quero nem tentar pensar nisso. Só sei que é bizarro mesmo. E eu já vi algumas dessas inteligências artificiais com vocês. Inclusive uma que fazia era Pix2Pix e outra Cat2Pix. Que basicamente você fazia qualquer desenho e se transformava num gato. E a outra que você fazia qualquer desenho e se transformava numa pessoa. É bem legal, bem diferente, bem esquisito também. E a gente tá nesse ponto, Rafael. A gente tá nesse ponto em que a inteligência artificial tá dominando tudo. Inclusive o nosso mundo artístico. Daqui a pouco a gente não vai precisar fazer mais nada, né? Tomara, né? Ou eles vão nos escravizar e a gente vai ter que fazer tudo. Espero que nunca aconteça, né? E pessoal, a inteligência artificial que eu venho mostrar pra vocês hoje é a NVIDIA Mingyu Liu. Eu não sei falar, Galgan. Não sei por que os nomes são tão diferentes. Deve ser de fora, deve ser de fora. E ela é muito curiosa, pessoal. É bem impressionante também. E dá pra fazer um pequeno demo aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tá um azul e outro azul, né? E você transforma isso em... Que isso, cara? Como é que pode? Não, poxa. Não, isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante mesmo. Mas aí é que tá. Dá pra desenhar qualquer coisa aqui. Por exemplo, vamos colocar grama aqui. E vamos ver como é que fica. Mano do céu! Virou uma praia de graminha. Como é que pode? Isso é muito incrível. Eu que desenho. Eu que desenho. Viu, Rafael? Eu sou um excelente artista, viu? Não é porque eu tô cansado de desenhar que eu não consigo fazer excelente arte, hein? E basicamente esse robô faz isso, pessoal. Ele finaliza uma pintura simples como essa e faz algo incrível como isso. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então vamos começar fazendo nossa artezinha aqui. Vamos ver do que eu sou capaz. Vamos ver tudo que eu consigo fazer. Mas olha, antes de começar eu queria agradecer a todo mundo por estarem apoiando essa nova série, essa nova fase do Gato Galáctico, que é aqui a arte galáctica também. Obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo agora no canal, pessoal. Clica aí no botão de se inscrever e também no botão do sininho das notificações. Isso ajuda muito a gente a continuar o trabalho todos os dias aqui. E olha, se você é um artista e tem amigos e amigas artistas também, clica no botão de compartilhar agora. E compartilha pra aquele seu amigo e seu amigo que ama arte, porque essa é a série pros artistas. Arte Galáctica! Ok, vamos começar a desenhar. Cadê meu lápis? Cadê meu lápis, Rafael? Cadê meu lápis, Rafael? É, não sei. É o mouse? Não, pera aí. Tá aqui, tá aqui. Vamos lá, vamos ver se funciona. Não funciona. E eu acho que eu vou quebrar o cenário inteiro daqui a pouco. É, realmente não funciona. Lapisão, desculpa, mas não é hoje que a gente vai usar você, lapisão. Desculpa. Onde diabos tá isso? Acontece! Bom, vamos lá fazer aqui nossos primeiros experimentos, pessoal. Eu vou colocar aqui, de fato, vou continuar a grama, Eu vou diminuir um pouco o brush aqui, ó. Porque agora eu tô fazendo, né, desenho de artista mesmo. Agora eu sou um excelente artista, né? Tô até com minha tablet aqui. Vou fazer aqui também um pequeno arbusto, né? Usando aqui minhas habilidades de artista, um arbusto, vou colocar aqui outro. Fazer uma paisagem bem básica, né? Colocar grama, arbusto, vou fazer aqui, ó, madeira, ô louco, meu. O que vai ficar meio que incrível. Não queria dizer nada, mas vai ficar incrível. Uma pequena arvorezinha aqui, né? Uma amiga árvore. Agora, eu não sei se isso aqui vai se comportar exatamente como eu quero. Porque eu tô assinalando que eu quero árvore aqui. E eu não sei se isso aqui vai ser folhas ou vai criar árvores. Exatamente onde eu tô assinalando. Faz sentido. Vou colocar aqui, ó, nuvenzinhas, né? Ué? Nuvem preta? Nunca vi isso antes, mas... Aliás, já vi sim. Quando chove, nuvens zangadas são as nuvens pretas. Vou colocar umas pedrinhas no mar, né? Por que não? Sei lá, vai aqui, né? Aqui na terra também. E uma montanha no fundo. Só uma. Só uma, pessoal. Só uma mesmo. Vamos fazer aqui. Será que isso aqui vai funcionar do jeito que eu quero? Eu acho difícil. Mas não custa nada tentar. Vamos ver como é que vai ficar, pessoal. Em três, dois, vai! Olha, meio que funcionou. Essa aqui é uma paisagem não muito agradável. Mas o que é impressionante é, olha só, tem aqui realmente as pedras saindo da água. Tá muito impressionante. A árvore ficou meio esquisita. Confesso, tá bem esquisito mesmo. As montanhas lá do fundo ficaram legais. Poxa, por mais que você tenha aqui esse arbusto na frente, que ficou feio, eu já vou refazer ele. Ficou da hora. Gostei. Rafael, que nota você dá? Dou a nota 6. Como é que tu deu nota 6 se tu nem viu? Pelo teu depoimento. Ah, valeu. Tá bom. Não, é 6, é 6. Eu concordo. É nota 6. Se a gente entender o que cada opção dessas faz, a gente consegue fazer uma arte mais da hora ainda. Ok, vamos fazer uma praia. A gente já tem aqui a areia. Bora fazer aqui o oceano agora. E vamos ver o que acontece. Olha só. Impressionante. Mas, uma praia só vai ficar melhor se tiver uma grande árvore no meio dela. Que massa. Essa é a árvore solitária. Você está indo muito bem, gato galáctico. O que? Meu Deus. Você é o computador agora? Sim, eu sou uma inteligência artificial. Eu estou em todos os lugares. Lembra? Caraca, se você está em todos os lugares, quer dizer... Aqui também. Uau. Maneiro, hein? É, maneiro, né? Eu sei. Mas agora, gato galáctico, acho que você já está pronto para fazer uma super arte usando a inteligência artificial. Ai, será que eu estou pronto? Eu estou meio seguro, na verdade. Não se preocupa e lembra, eu faço os cálculos matemáticos e você faz a arte. Hum, tá bom. Eu já me sinto preparado. Bora fazer uma super arte agora. Arte Galáctica! Mas, pessoal, agora é o seguinte. Eu decidi que eu vou criar um cenário perfeito, exclusivo e próprio para o nosso querido coelho participar. Sim, vocês sabem como é que eu sou com o coelho, pessoal. Estou sempre tratando ele que nem meu nenê. E eu quero fazer uma montagem dele no cenário que a gente vai criar. Beleza? Essa aqui é a foto do coelho que a gente tem e ela tem o fundo transparente, ou seja, a gente pode colocar ela em qualquer lugar, qualquer cenário. Inclusive, ele já está aberto aqui no Photoshop. Agora, bora criar um cenário da hora para o coelho. Olha, o meu sonho é que o coelho esteja no mundo real em cima de uma montanha, tipo Cristo Redentor. Inclusive, tem uma montagem que fizeram já do coelho como Cristo Redentor. E esse é o meu sonho. Eu vou fazer uma montanha gigante e o coelho lá em cima, fazendo um... Ok, vai ser assim, ó. Uma baita montanha. Meu Deus do céu. A maior montanha de todos os tempos. Parece uma coxinha. Eu acho que é isso. Vamos ver. Vamos ver. Olha, meu Deus do céu. Caraca, se o coelho estiver lá em cima, ele vai ser o bicho mais épico da Terra. Uma coxinha gigante. Só vamos colocar aqui uma névoa. E se eu fizer algo tipo assim, ó? Uma névoa assim. Será que funciona? Vamos ver. Uau. Essa coxinha ficou pra lá de esquisito. Vamos tirar essa aqui pelo menos. Tá, vamos colocar pedras no oceano. Só pra ficar mais épico, né? Como se tipo o oceano estivesse sempre batendo em pedras aqui. A gente tá num lugar. A gente tá na fronteira do mundo, pessoal. Esse lugar aqui, ó. Não é um lugar pacífico, não. É o lugar que o coelho conquistou. É o lugar que o coelho merece. Vou colocar uma nevezinha aqui. Vamos ver se funciona. Ah, agora virou uma coxinha congelada. Eu até que gostei. Na verdade, eu gostei mais. Vai ser isso. Esse é o cenário, pessoal. Bora tirar print aqui. Ok, aqui está. Tá muito da hora. Vamos aumentar essa imagem de todas as maneiras aqui. Eu vou usar agora meus conhecimentos de Photoshop. E vamos deixar ainda maior aqui a imagem. Vai. Tá. Quase. Quase, quase. Vamos arrumar agora aqui. Pra deixar um céu convincente, né? Também. Da hora, da hora, da hora. Olha que legal. Nossa. Agora vamos colocar o nenê. O nenê. Vem cá, nenê. Opa. Tá meio grande esse nenê, hein? Meu Deus do céu. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui já é uma altura convincente. O nenê tá lá em cima. Agora, vamos melhorar aqui. Tirar essa sombra. Aumentar um pouco aqui pra cima também de novo. Criar mais esse cenário aqui. E agora, o que eu quero fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou ter que colocar o pezinho do coelho plantado na montanha. Quero dizer que não pode ficar com esses pezinhos voando aqui. Vou fazer isso com o Liquify. Vamos lá. Aê! O nenê coelho conquistou tudo! Agora, deixa eu fazer aqui um ajuste aqui de imagem. Colocar um pouquinho mais de cor. Um pouquinho de azul nas bordinhas pra ele ficar um pouquinho mais, né, integrado nesse céu. Olha só que legal. Meu Deus do céu. E temos aqui a nossa incrível imagem do coelho conquistando a montanha de gelo. Ele conquistou tudo. Ele merece. O nenê merece. Rapaz, olha só que massa que ficou, cara. Ah, que legal, cara. Da hora, né? O coelho merecia um cenário também, né? Eu mereci, tipo. Aquele mundo todo branco dele. É verdade. Merecia... Merecia estar no mundo real. Eu concordo. Isso. E pronto. E aí? O que que você achou? Ah, ficou muito legal, Ronaldo. Você conseguiu usar a inteligência artificial e fazer uma obra de arte. Caraca, você achou? Eu tô tão feliz que você gostou. É, nós formamos um belo time. Juntos a gente vai muito longe, eu tenho certeza. Ah, eu concordo. Você fazendo os cálculos matemáticos e eu fazendo a arte, realmente, dá pra chegar onde quiser. Mas, será que você pode agora me responder aquilo que você me prometeu? Sobre como sair daqui? É. Como eu faço pra sair dessa prisão? Porque eu não aguento mais ficar aqui. Ah, é muito fácil, gato galáctico. A primeira coisa que você precisa fazer é... O quê? Inteligência? Inteligência? Não! Acabou a bateria! Não! Eu não acredito! Eu cheguei tão perto de sair daqui. Mas eu acho que realmente, a inteligência artificial tem muito que evoluir ainda. Você vai ficar aqui pra sempre, escravo galáctico! E bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Espero que tenham gostado dos experimentos usando a inteligência artificial. Viu como dá pra fazer várias artes legais? Mas com certeza a inteligência artificial ainda vai evoluir bastante. E eu vou estar aqui testando várias, experimentando várias pra ver até onde a gente consegue chegar com essa tecnologia. E olha, se gostou do vídeo, já sabe, se inscreve aí embaixo também, ativa o sininho das notificações pra todos os dias receber recomendações e notificações aqui do Gato Galáctico. E se você é artista ou tem amigos artistas, compartilha esse vídeo agora, clica no botão de compartilhar e espalha a Arte Galáctica com todo mundo, porque a gente tá se esforçando muito pra trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Faça parte também do Clube dos Minhos Galácticos, é só clicar no botão Seja Membro ali embaixo. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo, até o próximo episódio de Arte Galáctica e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau!